Parará, parará, se é 17 no moiato Vai papapapapapapa, tem que ir manhar Se é 17 no moiato Vai papapapapapapa, tem que ir manhar Manhar, tu vai papapapapapapapa, tem que ir manhar Aprendeste, tão sentando meu, tentando meu, tentando meu cacete Rebola, 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 rebola no meu cacete Aprendente? Tão sentando meu, tentando meu, tentando meu cacete Rebola, rebola, rebola no meu cacete Ei, tio Balanca! É favelão que fala, né? É só pelo que fala né Se é 17 no moiato É só pelo que fala né Se é 17 no moiato Aprendeste Tão senta no meu, 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 sent É Fabelo que fala, né?